Lorem Prota fala de mudanças no corpo por causa da gravidez, Goiás News, notícias, sem mais delongas, grávida de 5 meses do cantor Leo Santana, a influenciadora Lorem Prota está sendo bem aberta com os seguidores no Instagram sobre sua primeira gestação. Durante alguns stories desta segunda-feira, 03, a dançarina falou sobre o aumento dos seios durante o período. Bom dia! Já, já estarei arrumada, linda e plena para vocês. Enquanto isso, estou descabelada, com um sutiã bem sexy aparecendo. Gente, meus peitos estão saindo pela lateral, estão indo para a área do suvarro. Está bem incrível, muito maravilhoso, brincou. Essa não é a primeira vez que Lore comenta sobre as mudanças no corpo durante a gestação. No domingo, 02, ela comentou que o crescimento do bebê já estava sendo sentido e causava dores. Minha barriga está pequena, mas se eu fico muito tempo em pé, eu sinto uma dor na lombar. Se fico muito tempo sentada, sinto uma dor no cóccix. Fico me alongando. Pensei que só fosse sentir isso com 8, 9 meses. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.